Oi, oi, amores e amoras! Tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem felizes, cheios de amor, de luz, de todas as coisas boas do mundo. Bom, o vídeo de hoje foi um vídeo bem pedido, né? No último vídeo que eu fiz aqui pro canal. Eu perguntei se vocês queriam que eu falasse sobre esse assunto e muita gente me pediu. Eu fiquei até meio chocada com tudo isso. Eu acho que vai ser muito gostoso eu abrir um pouquinho dessa parte da minha vida pra vocês. Acho que compartilhar alguma das minhas sensações também vai ser muito legal. Bom, antes de começar esse vídeo, você já sabe, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber notificação quando eu postar um vídeo novo e a gente fica mais pertinho. Hoje eu vim falar de uma parte da minha vida, um momento da minha vida, onde eu fui trabalhar na televisão. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu já fui modelo... Ou aspirante a modelo. E eu sempre gostei muito de tirar foto. Eu já fiz faculdade de moda. Isso sempre fez parte de umas paixões minhas, sabe? Então, eu gosto muito de tirar foto, eu gosto de me arrumar. Eu sempre postei nas redes sociais um pouco dessas minhas paixões também. Antes de eu ir trabalhar na televisão, eu já tinha um canal aqui no YouTube e eu já tinha o meu Instagram. Mas naquela época eu tinha muita vergonha... Olha como a gente é besta, né? Mas eu tinha muita vergonha de divulgar, eu tinha vergonha dos meus amigos descobrirem que eu tinha o meu Instagram, que eu postava foto de look ou que eu fazia vídeo aqui pro YouTube. Então eu deixava tudo muito escondidinho. E foi muito engraçado porque teve um dia que um produtor me mandou uma mensagem e falou... Oi, Bianca, tudo bem? A gente tá procurando uma menina com seu perfil, a gente gostou muito de você e tal. E é isso, a gente tem uma proposta de trabalho pra você. Não sei se você vai gostar ou não, mas... Ele me apresentou o programa rola ou enrola. Gente, foi muito engraçado. E a princípio eu olhei e falei... Cara, não tem muito a ver comigo. O enrola, pra quem não conhece, na verdade ele é um quadro. Dentro do programa da Eliana, que passa os domingos no SBT. É um programa meio de namoro. Ele não existe mais, o quadro, eu acho. E era um programa de namoro, onde os caras entravam numa esteira. E aí você ficava com uma plaquinha, tipo... Sim, te quero. E não, não te quero. Só que, gente, uma parte muito engraçada disso é que a televisão, ela é uma fonte de entretenimento. Nem tudo que vocês estão vendo ali é, tipo, 100% verdade, sabe? É roteirizado, é meio montado e tal. Pra que seja engraçado, pra que seja legal pra vocês assistirem. Então, eu não estava procurando um namorado quando eu fui pro programa da Eliana. Simplesmente estava lá, vivendo a minha vida, fazendo meus vídeos pro YouTube, postando minhas fotos no Instagram. E um produtor me encontrou e me mandou uma proposta. E a princípio eu achei melhor não, porque eu tinha toda essa questão de ter muita vergonha do que eu fazia, de ter vergonha da minha imagem, de me preocupar muito com o que os outros iam pensar de mim. E aí eu fiquei com muita vergonha e falei, ah, eu acho que não. Só que ele continuou falando comigo e insistiu um pouco. E eu conversei com os meus pais. E meus pais acharam muito legal na época. E pelo contrário de todas as ideias que eu estava na minha mente, porque eu estava fritando. Eu estava, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus. Sabe? Porque uma parte de mim queria muito isso. Porque era uma oportunidade muito legal, cara. Eu ia trabalhar na televisão. É muito legal isso. E aí eu estava com muita vergonha. E meus pais falaram, Bianca, isso é muito legal, é uma oportunidade muito legal. Você está indo trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro, você não está fazendo nada demais. É um programa de namoro, mas ele é um programa engraçado. Eu não tinha que beijar ninguém. Sabe, gente? Era tudo muito de boa. E aí eu falei, ah, então tá bom, né? Vou lá conhecer. E quando eu fui no SBT, eu fiquei muito feliz. Porque o SBT, gente, é uma emissora muito gostosa, juro. O Silvio Santos é um cara que ele bota muito carinho, muita atenção nas coisas que ele faz. Tem um museu dentro do SBT com a história da emissora. Eu achei muito legal a primeira vez que eu fui lá. Todo mundo me tratou com muito carinho. Eu fiz uma entrevista e eu fui selecionada. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar uma chance. Vou ver qual é que é. E, gente, foi uma experiência muito gostosa. Porque é um cuidado, é um tratamento muito diferente. Eu nunca tinha tido tudo aquilo. E eu gosto disso. Eu acho isso muito legal. Então, o carro da emissora vinha me buscar na minha casa. Chegava lá, eu ia de pijama, eu acordava. Eu falava, ah, ok, vamos. Eu chegava lá na emissora. Tinha o camarim, tinha os maquiadores. Eles me arrumavam, arrumavam meu cabelo. Botavam uns looks maravilhosos. Então, eu era meio que um personagem ali, sabe? Não era eu, a Bianca, aqui, que tô fazendo um vídeo pra vocês. Era uma outra pessoa, né? Era a Bianca, toda montada e tal. Eles me passaram uma história. Porque, assim, na televisão, meio que você tem que parecer 100 vezes mais legal do que você já é. Isso é quase impossível. Porque você já é, tipo, muito legal, sabe? Mas eles têm essa coisa do exagero. De tudo tem que ser, tipo, muito... Então, assim, eu sou uma menina que eu gosto de espiritualidade. Eu gosto das coisas xamânicas, das coisas zen. Vocês sabem, quem me acompanha sabe disso. Mas eu não me rotulo nada, eu não me denomino, eu não sigo nenhuma religião e tals. E eu tive um roteiro ali pra seguir um personagem. Então, eu era... Xamânica, totalmente conectada com a natureza e os astros e zen e na... E aí, eram cinco meninas sentadas nas cadeirinhas e cada uma tinha um perfil diferente. Fiz amigas muito queridas quando eu estive no programa, como a Kelly. A Kelly é um xodózinho meu. Cada uma tinha o seu perfil. Então, por exemplo, a Kelly, ela já era mais desbochada, descarada. Ia lá, dançava com os caras. Era mais zenzinha, ficava descalça, tals, né? Tipo, sentia a vibe da pessoa. Tinha alguém que era mais patricete, nananã. Uma pessoa mais religiosa. Ai, não... Sabe, não vou ficar com o cara. Mas, gente, vocês têm que ver que tudo isso é uma brincadeira. É um trabalho. Eu recebia um salário toda vez que eu ia lá. Eu era totalmente montada, personificada, pra estar fazendo aquilo. Pra estar me cedendo pra ser entretenimento. E era muito engraçado o programa. Tipo, cada hora entrava uns meninos vestidos de X-Men. Eles tinham, tipo, 30 segundos pra te conquistar. E a gente dava muita risada. Mas, olha como a nossa mente é uma coisa muito louca. Apesar de tudo isso, e de eu estar gostando muito dessa experiência. De todo esse universo que me encanta. Eu me sentia muito mal. E eu me julgava muito. E eu me criticava muito, porque eu achava que eu não era merecedora daquilo. Vocês conseguem entender isso? Era uma coisa muito legal, muito divertida. Uma oportunidade maravilhosa. Eu tava ganhando meu próprio dinheiro. Eu tava seguindo um caminho que eu sempre quis seguir. Que foi compartilhar. Que foi me dividir com as pessoas, sabe? Eu amo teatro. Eu amo gravar vídeo. Eu amo tirar foto. E, ao mesmo tempo, eu me sentia muito mal. Eu me criticava muito. Porque eu achava que aquilo era errado. Que eu não merecia. Que as pessoas estavam me julgando. Podia me rotular. Eu não podia me encaixar em nenhum lugar. E eu comecei a passar muito mal. E eu comecei a ficar triste. Quando a gente sente essas coisas, gente, isso começa a ter reflexo na nossa vida. Porque quando você pensa numa coisa, você começa a acreditar nela com todas as suas forças. Então, várias coisas começaram a acontecer. Eu comecei a me sentir mal mesmo, sabe? E eu olhava e eu tava muito bonita. Porque eu nunca tava tão arrumada assim. Eu, por uma fase da minha vida, eu não me vi merecedora, sabe? De me arrumar, de mostrar esse corpo, esse físico que eu vim no mundo pra mostrar, pra compartilhar. E eu me sentia muito mal. Então, eu olhava e falava, tipo, não, sabe? Não sou eu, não sou eu. E não, não posso, não mereço. Não, não, não. E nesse mesmo tempo que eu tava passando mal, o quadro começou a ter uns dias que não tinha. A emissora começou a reformular o programa. E aí começou a ter uns dias que não tinham. Então, não era mais frequente. Porque antes era todo domingo. E o programa era ao vivo. E aí começou a ter umas pausas, umas pausas. E eu fritando, passando mal. Fiquei doente. Na verdade, eu fiquei bem doente. Eu tive que até operar. Fiquei pra sair. Eu falei, gente, não vai rolar mais pra mim e tal. Isso que é mais brigada. Foi um momento muito incrível da minha vida. Foi uma oportunidade maravilhosa. Televisão é uma coisa muito louca, gente. Você tá do outro lado dali. É um universo. É muita câmera, é roteiro. O programa é ao vivo, então. Nossa. Nossa, eu admiro muito as pessoas que trabalham com televisão, com essa imagem, com essa dedicação pra poder passar alguma coisa pra vocês. Porque quando você tá do lado daqui, ou do lado daí, na sua casa, vendo vídeo ou vendo qualquer programa na televisão, no YouTube, alguém se dedicou muito pra fazer isso acontecer, sabe? Então, quando você tá assistindo daí da sua casa, é porque alguém se dedicou muito pra fazer com que isso chegasse prontinho, bonitinho, do jeito que ele é agora, entende? E meus olhos brilharam muito quando eu vi isso, porque eu vi uma chama que eu tenho dentro de mim, que é fazer isso pra vocês também. Engraçado, porque hoje eu não tenho mais peso com isso. Eu fiquei com muita vergonha de ter feito o programa. Muita gente realmente acredita que eu estava ali procurando um namorado. Na verdade, é mais um quadro de humor. Com certeza vocês vão perguntar isso, eu acho, mas a gente não saía com as pessoas de verdade. No começo a gente tinha que encontrar com essa pessoa, mas normalmente a gente encontrava até na própria emissora pra tirar uma foto, pra tipo, né, dar uma alimentada ali que a gente tava saindo. Mas a gente não saía normalmente com as pessoas. Os meninos que iam pro quadro, eles também ganhavam um cachê pra participar. E foi um momento, assim, engraçado, porque eu me fechei e eu falei, meu Deus, e eu ganhei muitos seguidores novos, graças ao programa da Eliana. E eu tenho muita gratidão por isso, de verdade. Se você acabou me conhecendo através do Rola em Rola, saiba que eu tenho muito carinho por você, igual eu tenho por qualquer outro inscrito meu que chegou através do YouTube ou do Instagram ou de alguma outra maneira. Isso faz parte de mim, isso faz parte da gente. Eu decidi compartilhar isso. E hoje eu não tenho mais peso, eu não tenho mais vergonha, não preciso esconder nada. Foi uma fase muito legal da minha vida, como todas as outras. Tudo que acontece na nossa vida acontece porque a gente merece e porque isso vai te ensinar algo, isso vai afirmar alguma coisa que já tá dentro de você. E se você olhar direito, e se você olhar com os olhos do amor e da bondade, você vai descobrir que isso é maravilhoso. Sabe? Muitas vezes a gente se sente mal com algumas situações, ou a gente sofre por dentro, a gente se sente não merecedor, ou a gente não entende certa situação. Mas se você mudar o seu olhar, você vai descobrir que aquela situação, aquela cena tem algo pra te mostrar, pra te ensinar. E pra afirmar dentro de você um propósito bom. Foi isso que aconteceu comigo e foi muito gostoso, muito gostoso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Se você quiser procurar, aqui no YouTube tem vários vídeos. É só se inscrever em Rola e Rola Bianca Campos ou Bianca, que com certeza vai aparecer. Deem muita risada, porque realmente foi legal, foi engraçado, eu gosto de assistir até hoje. É muito diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui comigo, porque eu sou muito aberta, vocês estão aqui comigo no meu quarto, na minha casa, do jeito que eu sou. E ali não, ali eu tava me emprestando pra algum propósito, então aproveitem isso também. Vou acho que gerar muitas visualizações pra isso, porque com certeza vocês vão querer pesquisar. Mas em resumo foi isso, gente, essa foi minha participação no programa Rola e Rola. é... sem peso, sem frescura, sem nada. Um momento muito legal e eu agradeço muito por isso. É muito engraçado, televisão é uma coisa muito gostosa, muito diferente, tem muito cuidado, muito carinho envolvido. E é isso, gente, acho que vocês queriam saber um pouquinho mais. Vão lá agora assistir, pesquisar, depois me digam aqui embaixo o que vocês acharam do quadro ou de mim lá, toda montada, gatinha, arrasante. Me digam aqui se vocês gostaram desse vídeo. Na sexta-feira vai ter um vídeo sobre como eu emagreci, sobre os meus cuidados com o meu corpo, como eu tô me cuidando agora, que é uma coisa que vocês perguntaram muito pra mim também. Fiquem com Deus, fiquem com amor, amo vocês. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.